Fala, meus queridos! Tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui com o nosso querido Bordeaux. Bom, e eu falei que esse episódio a gente ia focar bastante na nossa querida janela de contratação que vai chegar aqui, ó. Ó o calendário. Nós estamos no finalzinho de dezembro e aqui a gente já tem janeirão. Teremos dois jogos aqui, um da Copa, da Copa Nationale e também o outro aqui já pelo Campeonato Francês contra o Noriã. Voltando ao que a gente tá falando aqui, eu falei que ia focar bastante em contratação. Olhando o nosso elenco, o que que acontece aqui? A gente tem alguns pontos. A gente tem dois jogadores machucados, certo? Davita Chivilli e Simba. Os dois vão ficar dois meses fora. Isso é um problema pra gente, né? Porém, o que que acontece? Eu pretendo contratar jogadores, obviamente, né? Mas eu acho que eu vou trazer só um lateral esquerdo. Ah, por que que você vai trazer só um lateral esquerdo? Primeiro, a gente não tem muito dinheiro. A gente tem aqui apenas 5 milhões pra contratar. Então, se a gente quer trazer um jogador que chegue pra jogar, esses 5 milhões vão ser gastados facilmente. Mas também, a gente teve uma grata surpresa na nossa querida base, né? Não sei se vocês repararam, mas a gente tem um jogadorzinho novo aqui que é o Lopes, né? Um português. O nosso olheiro achou esse moleque aqui. E, pô, 66? Acho que ele tem qual que é a idade dele? Acho que aqui não fala, não lembro. Mas ele não tem 18 anos, acho que ele tem 17 anos. 66, 17 anos. Cara, é um moleque muito prodígio aqui pro nosso time. Então, nesses dois meses da Vita Chivilli vai ficar aí se recuperando. A gente tem um Pitu ali na ponta, né? Que até tá fazendo um campeonato ok, né? Acho que dá pra entregar. E qualquer coisa, a gente vai investir nesse moleque aqui no Lopes. E também a gente tem aqui o Ferreira. Então, a gente tem duas opções aí pra colocar esses moleques. Dito isso, a gente já vai também cumprindo uma meta que a diretoria colocou pra gente de colocar a molecada pra jogar, pra desenvolver e também vender eles futuramente, né? Colocar eles na vitrine é importante pra gente, tá? O foco vai ser lateral esquerdo. E também, se possível, a gente conseguir negociar alguma coisa, a gente vai trocar o Barbê pra um zagueiro já mais velho, apesar de ele tá fazendo um ótimo campeonato. Ele é nosso capitão aqui. Então, meus queridos, antes da gente começar aqui a nossa saga atrás do lateral esquerdo perfeito pro nosso time, vou pedir pra você se inscrever no nosso canal, deixe seu like. Isso é muito importante pra gente. E também, se você não viu o último vídeo, veja que tá top, tá? Vamos atrás, então, do nosso lateral esquerdo. Quais foram os requisitos que eu usei pra ir atrás do lateral esquerdo bom pra gente? Tem alguns pontos. Primeiro, no objetivo aqui, a diretoria pede pra gente contratar dois jogadores nascidos na América do Norte. E linkei uma coisa ou outra, nossa necessidade sim, e também a junto à vontade da diretoria. Eu fui atrás do lateral esquerdo aqui, norte-americano, que é o John Tolkien. Quem que é o John Tolkien? Olha, ele tá no Barcelona, esse moleque? Que isso? Chama um pouco a atenção ele estar no Barcelona, mas também o que pode ser algo positivo pra gente, que ele não deve ser titular no Barça, né? A gente também vai procurar jogadores dentro do perfil do Bordeaux, né? O Bordeaux, ele geralmente olha muito pro mercado nórdico, né? O meu perfil de contratação, que eu coloquei aqui pro nosso modo carreira, foi olhar também pros jogadores um pouco mais do mercado sul-americano, né? Coisa que a gente trouxe o Obando, a gente trouxe o Moselle, o Perrone, que veio empréstimo do Manchester City, ele é argentino. Dito isso, o primeiro cara que a gente vai olhar aqui é o Elias Juller. Ele é lateral direito, mas ele também faz a lateral esquerda. Só que tem um problema, né? Ele joga no Stere René, eu acredito que pode ser um problema pra gente, mas... Outro cara que a gente vai olhar aqui também é o nosso querido Victor Christensen, que tá lá no Leicester, também dinamarquês. Cara que a gente vai dar uma desolhada, pode ser uma opção bem interessante a gente trazer ele. Jovem, eu acho que ele não tem um custo muito alto, principalmente por participar do Leicester, né? Acho que é um cara que vai chegar pro nosso time e, pô, vai dar uma sombra ali no Ecomie, né? Podemos dizer assim. E o último é também o nosso lateral esquerdo, que tá no Hertha Berlin, o Mikhail Karbovnik. Jogador de força física, jovem, tem uma boa possibilidade de ele vir pro nosso time. Então, assim, essas quatro opções aqui, né? Os três laterais esquerdo mais o Juller, são os jogadores que a gente vai olhar. Óbvio, talvez eu dê uma prioridade mais pro Karbovnik e pro Christensen, mas a gente vai ver o que o mercado vai dizer pra gente, tá? Tem o Lopes, o menino português aí, que a gente subiu da base, ele agradece, né, pela oportunidade que a gente tá dando pra ele. Vou colocar aqui que ele me impressionou e realmente ele me impressionou, eu não esperava que ele fosse tão bom assim. Chegou uma oferta pelo Sissoko, nosso volante, 2.900.000, eu vou recusar porque o Sissoko não sai, ele não é o meu titular, mas é o meu jogador, é o meu reserva imediato do Mainu, né? Então, não saio, tchau, se receber uma oportunidade do Burley, tá bom, pelo Fufaná, e aqui a gente recusou do Besiktas. Chegou o relatório do John Tolkien, um preço bem interessante, hein? E também chegou uma oferta, olha aí, ó, falei que ia chegar uma oferta de transferência pelo Iceberg, o Fulham fez uma oferta de 5 milhões, é uma oferta interessante, sabia? Assim, é meu loucura vender o Iceberg agora, mas também não é loucura vender ele. No Iceberg aqui eu vou tentar, obviamente, ganhar uma graninha a mais, eu vou dar uma delegada aqui, eu acho que eu não vou conseguir muito mais do que 5 milhões, apesar dele valer aí seus 5.200, deixa eu colocar 6.300, 7.300 e não vende pros 5.200, então é isso, vamos ver o que que sai, vamos avançar aqui, vamos ver o que que vai chegar, a gente já vai ter o primeiro jogo, já vai ter o primeiro jogo. Olha aí, ó, oferta boa fizeram no Iceberg aí, 5.700.000, eu aceito a sua oferta, já tá mais do que ele vale, a gente já ganhou uma graninha aí. Bom, Copa Nacionalê, jogo contra o Stadion Rams, o time do Rams é aquele time que a gente perdeu, né? Tá lá o Nakamura aí, tá o pessoal todo, eles têm Marco Rojo na zaga, Julf, Okumo, TT, lateral direito, TT conhecido aí, holandês. Eu acho que é mais esses caras, né? De resto eu não conheço muita gente não, tem que tomar cuidado, o time dos caras é rápido pra caramba, eles jogam fechadinho, jogam no contra-ataque, o Sissoko tá meio chateado aqui, mas eu acho que o Sissoko não vai jogar essa partida, se o Sissoko eu vou colocar o menino Lopes aqui na brincadeira. Vamos lá então, bora pro nosso jogo, jogo contra o Stadion Rams. Aí valendo, vaguinha nas oitavas da Copa Nacionalê, bora. Vamos lá, vai começar o jogo, jogo é lá na casa do Stadion Rams. Ah, pita o árbitro, tá valendo, a bola é do time do Stadion Rams, começa aí trabalhando com o The Sight. Nosso atacante pisa nela, faz a sua valorização, trabalha com a comia novamente, acha aqui Perrone, Perrone gira, boa a bola no Pedro Dias, batindo, o Lourinho de Uff defendeu. Vem Pedro Dias na bola parada, o cruzamento é com ele mesmo, Bozzelli subiu, o Lourinho de Uff fez, boa defesa. Vem trabalhando com calma, volta o passe aqui pra Perrone, a jogada é boa, corta pro meio, tenta achar o passe no Mainu, o Mainu girou pro Tchou, bateu, que golaço. Vamos time, 1x0 pra gente, lá na casa dos caras, vamos devolvendo aí, falei cara, falei pro Tchou, fazendo seu gozinho, boa bola do Mainu ali, hein. Linda bola do Mainu, bola bem trabalhada, a Perrone achou o passe mais atrás, Mainu encontrou o Tchou, só girou no carrinho ou na raça, gola de centroavente. Bola fica com o Salama, Mainu não desiste, pressão dos caras, volta a bola aqui com o Petrovic, joga feio, né. Aí, demorou pra chutar o Petrovic. E ele vai colocar lá, bola na frente aqui pro Tchou. Tchou jogando a velocidade, já passou do primeiro, corta pra perna esquerda, tirou pra nada, bateu em cima do goleiro, o goleiro de um, faz boa defesa. Vem Perrone, fechando o meio, boa bola nas costas do Ecomiê, a bola pra Ita, sempre nele, Ecomiê, vem fechadinho. Ó, na força, olha o perigo, vai bem, chutou o Petrovic indo da defesa. Marca o forro, faz bem aqui a interceptação, quando apita o árbitro fino do primeiro tempo. 1x0 pra gente, a gente ditou o ritmo do jogo, mas o time dos caras teve ali suas oportunidades também. A gente pecou um pouco nas finalizações, pecou um pouco em algumas partes do primeiro tempo. Acho que faltou um pouquinho de definição do nosso time, assim. Talvez falte um pouquinho mais o Pedro Dias, ele tá voltando aí do ritmo de jogo e tudo mais, mas eu gostei do que eu vi, tá. Gostei do que eu vi. Barbeja vem dar o passe pra Mainu, encontrou Pedro Dias na jogada. É ele, goleiro, bateu, defendeu o goleiro. A gente vai achando espaço, bola aqui na ponta pro jovem português já tocando na bola. Lopes, vem aqui pelo meio, Lopes vem avançando, vai sair o primeiro dele, bateu pro gol em cima do goleiro, bola fica com o Forbes, o outro português aí. Bola fica, pressão dos caras, hein, Bozelli, briga, boa, boa bola no Bellingham. Bellingham vem com o Pedro Dias, Pedro Dias já dira, tira o primeiro. Ah, agora ficou tudo mais claro, agora ficou tudo mais claro. Boa bola na frente, é ele, o goleiro, faz o gol, garoto. Ih, esse garoto é estrela, já vi tudo. Esse moleque tem estrela, hein. Primeiro jogo do jovem Lopes, primeiro gol dele, o gol que vai dando classificação pro nosso time, que isso. Fez bem a sua jogada, passou na frente, a marcação decidiu de marcar o Pedro Dias. O nosso querido Lopes foi lá e fez o golzinho dele. 2 a 0 pra gente, quem é que chega, não chega ninguém, bola pra Ito, entra valendo, jogou na pita o árbitro, fim de jogo. 2 a 0, fora de casa, a gente passa de fase, graças a Deus aí. Vamos às oitavas da Copa Nacional. Gols de Tchua, nosso artilheiro, pelo menos é artilheiro, ele faz bastante gol. E também da joia, eu falei do Pedro Lopes, é Alfonso Lopes, pelo amor de Deus, me desculpa Alfonso Lopes, esse é o nome do meu jogador. Mas tá aí, cara, o time jogou bem, o moleque mostrou personalidade, se movimentou bem, 17 anos só, rapaziada, vai voar muito esse moleque aqui. E o nosso Bordeaux, com toda certeza, vai passando de fase aí já na Copa Nacional. Estatísticas aqui do time, 8 finalizações contra 3, foi um jogo totalmente diferente do primeiro lá no campeonato francês. A gente ditou o ritmo do jogo, 8 divididas. No desempenho, mais no eleito o cara da partida, uma assistência. Não, foi bem, o Maidu foi super bem aqui, não tem o que falar. O passe dele foi ótimo, ele driblou também, ganhou 6 divididas o Maidu aí. Que contratação, hein? E chegou uma oferta pelo Obando do Real Betis. O Real Betis chegou aí a 13 milhões, o Obando vai se valorizando bastante. Mas eu acho que ainda não é a hora de vender o Obando, não penso em vender ele. Acho que essa temporada é a temporada que ele vai evoluir bem. Talvez daí na próxima a gente sente pra negociar com alguém, né? Mas nesse momento eu vou recusar a oferta do Betis, não é nada interessante. Dinheiro de premiação, ganhamos 100 mil aí pra passar de fase. Cara, não chegou nenhum relatório pra gente ainda. Não, vai chegar, né? Ah, aí o Weissbeck saiu. Temos a venda do Weissbeck aí oficializada. Não tinha muito o que fazer, né? Ele é inglês, talvez queria voltar pra sua família, perto de casa, né? E pra Fulham. Ali ele ia perder um pouco de espaço por conta do Pedro Dias, né? E também o Bellerand se desenvolvendo, evoluindo. A gente precisa ver aí os laterais, né? Será que eu consigo ver alguma coisa aqui na central da transferência agora? 8 milhões também aqui o Karbovnik. O Kristiansen também, 8 milhões. O Jalen Hurler também, 8 milhões. Todos mais ou menos dentro do mesmo padrão, né? 8 milhões aí todos. Eu poderia trazer o Jotok pra satisfazer a minha diretoria? Poderia, né? Mas ele é rápido, mas ele não é tão defensivo e nem físico, né? O Kristiansen, ele já é um pouquinho mais defensivo, um pouquinho mais difícil. Acho que ele tá um pouquinho mais pronto, mais pronto que os outros, né? Eu vou sentar pra conversar sobre esse Victor Kristiansen aqui. Bom, vamos lá. A gente sabe que o valor dele é 8 milhões, certo? Vou colocar trocas de atleta aqui. Laterais eu vou colocar o nosso querido Simba. Simba já não vale muito, vale 2 milhões e meio ali. E mais 4 milhões? Mais 5 milhões. Tô bom valorizando também o Simba. Olha, eles querem o Simba, mas eles querem 9 milhões e 700. Aqui eu vou bater nos 5,5. Acho que 5,5 é um bom valor aqui, né? 7 milhões e 400. 7 milhões e 400. Eu vou adicionar uma cláusula de venda aqui de 15% ou não, né? Pelo amor de Deus, 15% não. Te dou 5%. Ajusta o valor de transferência. E a gente volta nos 5 milhões. Vou te dar um pouquinho mais, te dá 7. 6 milhões e 100. Cara, eles caíram pra... Então eu vou ajustar aqui pra 6 milhões pra ficar fechadinho. E é isso. Pô, a gente conseguiu uma pechincha boa aqui, né? Beleza. Tá bom. 6 milhões. Eu poderia brigar pros 5,5. Mas eu acho que daí também existia a possibilidade dele recusar. Chegou o nosso querido Victor Christensen. 6 milhões mais o Vital em Simba. Qual que é o over dele? Ai, que meu Deus. 75, pô. Ótimo. 75 é um bom over para o nosso lateral. E agora, meus queridos, a gente precisa de um meio campo. Bom, agora o próximo jogo é contra o Lorian. Décimo segundo colocado. Nós somos líderes do campeonato com 4 pontos de diferença do pessoal. Confesso que eu não tô acreditando nisso ainda, mas tá bom. Aqui eu vou buscar jogadores norte-americanos também. Tem um aqui que me chamou muito a atenção. Que ele tá escondido até, né? Aqui, ó. O Rokas Puxtas, 20 anos. Ah, agora ele tá no Chelsea. Mas ele não tava no Chelsea. Mas, enfim. Parece um jogador bem interessante, né? Tô que o Chelsea já contratou, né? De muito potencial norte-americano. A gente vai enfrentar o Lorian duas vezes. É isso mesmo? É na Copa e na Liga. Então, aqui o Lorian a gente já conhece eles. Eles têm jogadores interessantes. Ali tem o Becker, que é um atacante bom. Não é o Laporte, mas eu acho que é o Laporte do Paraguai, né? Não é aquele Laporte. Tem um brasileiro ali do Izenrique. Ou espanhol, né? Não sei. Tem cara de brasileiro, pelo menos, né? Calulu, Igor Silva. Um time equilibrado. Aí, décimo segundo colocação. Eu acho que o nosso time pode ganhar deles, né? Tranquilamente. Vai jogar o nosso querido Livolan aqui na ponta direita. Na verdade, Livolan joga na outra, né? Então, põe Livolan aqui. O Pituva já é titular, tranquilo. O Sissoko vai jogar no lugar do Mainu. Mainu já evoluiu. Parabéns, Mainu. É isso, rapaziada. Vamos lá, então. Bora para o nosso jogo aí contra o Lorian. Time praticamente todo reserva. Hum, quando é neve... O pressentimento não é bom, hein? Mas bora lá. Bora para o jogo aí contra o time do Lorian. A bola é nossa. A pita. O árbitro está valendo. Começa a partida aí. Vamos trabalhando com o nosso querido Sissoko. Bendy ganhou na primeira do Perrone. Marcelão está dentro da área aqui com o Dieng. Achou o passe. Olha o perigo. Petrovic faz boa defesa. Bola na frente para Dieng. Marcelão. Olha o perigo. Dieng sai do primeiro. Marcação vem fechando. Achou o passe no meio. Petrovic salva, gente. Tira a bola. A bola fica com o Becker. Pressão. Boa, Perrone. Perrone vem aqui também. Boa, Marcelão. Agora sim. Meu zagueirão. Um pouco mais dentro. Perdeu aqui o contra-ataque dos caras. Perigo. Olha só o chute no meio. Petrovic faz linda defesa. Que pressão dos caras. O Giz vai dar pênalti? Não. Segue o jogo. Bola para a Joby Beller. Os espaços estão se criando. A gente só precisa fazer a jogada certa. Boa bola no Perrone. Na perna esquerda dele. Quem é bom? Bateu. Fraco demais. No lateral briga também. A bola fica com a gente. Fica muito no pé de ganho. A bola é na frente. Pô, bando. Quando a Pita lá do truque no primeiro tempo. Não estamos jogando bem. Eu falei que jogar na neve é o nosso ponto fraco. Eu sei o que acontece. Mas o time dos caras estão bem melhor que a gente. O Petrovic é o nosso melhor jogador. Sem dúvidas nenhuma. E estamos sofrendo, tá? Não está fácil. Está bem difícil de jogar contra esses caras. Contra a Ta... Meu Deus. Meu Deus, time. Vem o time dos caras. Christian sem perrona. Vem fechando. Botou na frente. Não pode, cara. Nossa, ele está sofrendo para jogar contra o... É como é o nome? Lorient. Boa jogada do Invoca. Aqui achou o passe bem. É, não dá para criticar o goleiro. Porque, pô, no primeiro tempo ele salvou a gente, né? Mas está aí. Eli Juner Krupp. Esse soco vem. Boa. A bola para o Job Bellingham. Achou o passe no Obando. O Obando vem na velocidade. Que é o forte dele. Encheu o pé no rebote. Porra, não estava chegando. A bola fica com os caras. O jogo dos caras é isso. Correria. Bola na frente. Marcelo tenta brigar. Ganhou aqui do primeiro. Achou o passe. Está impedindo, não? Gol dos caras aí. Mais uma vez. 2x0. Complica a nossa vida. A gente vai mexer no time. Não está fácil, rapaziada. Vamos, Obando. Pedro Dias vem vindo por dentro aqui. Boa bola no Pitu. Boa bola no Pitu. Achou. Aí, Obando. Faz o gol, Obando. Porra, Obando. Boa bola no meio. Que perigo. Vira a bola aqui. O passe. Olha só quem é que chega batendo. Quase faz um golaço. Pedro Dias. Vai o lançamento na frente para o Obando. Assim, desse jeito que ele gosta. Vem o Obando. Bateu. Vamos, time. Tem jogo. Pega a bola. 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 Isso. Desde ontem o jogo. Mais uma assistência de Pedro Dias. Tem que ser isso nas coisas dos caras, cara. Na velocidade. Na velocidade do Bando ganha. Os caras não chegam. Só dominou. Encheu o pé. Sem chance para o goleiro. Passou aqui da jogada. Vai fazer o cruzamento. Para quem chega, está bom. Sobrou para a Perrone. Ele vai para a batida. Nossa Senhora. Bateu mal. Só estoura essa bola aí. Estoura a bola aí o nosso zagueiro. Acabou, né, meu juiz? Quando apita o árbitro. Derrota 2x1 para o Lorient. Não estava esperando essa derrota. A gente jogou com o time bem misto. Essa é a verdade. Mas assim, mostra que a gente mudou poucas peças no meio de campo. E o time já era outro. Próximo jogo é contra o Lorient, mas na Copa. Já entenderam, né? O nosso time titular é bem melhor que o time deles. Estatísticas aqui. A gente teve mais passe de bola. Mas eles foram mais efetivos, né? Com as finalizações. A gente teve mais dividida. A precisão de passe deles foi bem maior. A tentativa não foi parelho, né? Mas está dentro de uma média ali, normal. Nosso melhor jogador em campo foi o Pedro Dias, né? Com assistência. Ele muda o estilo do time jogar, né? Roubando aqui. Michelin também fez uma boa partida. A gente não jogou mal. É que a gente não conseguiu sair jogando. Algumas coisas ali afetou o nosso time. Bom, não era o resultado que a gente esperava, né? Vamos ver aqui como é que a gente está no campeonato. A gente segue líder, mas encostou. O Monaco ganhou. O PSG perdeu? O PSG empatou mais uma. Que isso, PSG? Está balançando, hein? Mas aqui a gente segue líder. Está tudo embolado ali. Três pontos de diferença do primeiro ao quarto colocado. Então, tem bastante coisa acontecendo aí no campeonato. Que tal? Esse gostinho de quero mais, né? E aqui temos uma oferta do Mallorca pelo Mauiça por 4,5 milhões. Que isso, cara? Ofereceram muito baixo. Pelo amor de Deus. Já recusei essa oferta aqui do Mauiça facilmente. Vamos para o dia de jogo, então. O próximo jogo é contra o Lorient. Agora valendo pela Copa Nacional. O jogo é lá na casa dos caras. Daqui a pouco a gente vai resolver a nossa vida. Eu acho que eu vou acabar contratando um jogador ali mais experiente. É o mesmo time dos caras. Eles vêm em três vitórias consecutivas. Chama a atenção, né? Porque ganhou do líder do campeonato. Mas agora a diferença que a gente vê com o nosso time titular, né? Bora lá, então. Bora para o próximo jogo. Jogo contra, mais uma vez, o Lorient. Vai começar a partida. A bola é nossa. Dessa vez não está nevando, né? Então acho que a gente tem uma grande vantagem aí. Porque, pô, a gente não ganha em jogo com o Neve, né? Vai colocar na frente. Barber chega em cima. Atrapalha. Saber vem na cobertura. Passa pelo Saber. Ganha na força. Olha o perigo. Chute. Petrovic tranquilamente. Olha o passe. Olha o passe para o contra-ataque. Vem Forbes. Aí, vai. Pega, pega agora. Pega agora. Vem aqui, Carlos Forbes na velocidade. Põe a bola no meio por... O que é isso? Que defesa do goleiro, cara. Vem vindo o Lepenam. Mas não dá um bote sozinho. Não sei por quê. Inocente vem aqui. Lepenam passou. Boa defesa do Petrovic. Olha o Carlos Forbes aqui, ajudando na marcação. Pedro Dias vem. Tem velocidade. Segura. Sai do primeiro. Abriu espaço para o Perrone. Dá o passe no Tchou. Aí, olha o meu querido centroavante. Vem Tchou. Tá lá. 1x0. Nossa. Isso aí, cara. Matou na defesa deles. Nossa jogada. Pedro Dias veio buscar a bola. O volante veio na marcação. Vai pressionar o Pedro Dias. Achou o Perrone livre. Que tem bom passe também. E o Tchouça fez o facão ali no meio da zaga. É isso, ó. Facão no meio da zaga. A zaga, não sei porquê, foi em cima. Tá lá. Tá lá. 1x0. Como é que tá? Boa bola aqui para a Copa Juno. Passou. Envolta. Perigo. O Petrovic. O Ju já dá pena. Já. O Ju já não foi nada. O cara já tinha chutado, pô. Cartão amarelo para ir comer. O cara já tinha passado, ó. Pô, Ju. Ah, não faz sentido. É o Becker que vai vir uma cobrança? É o Becker. Camisa número 9. Vem, Becker. Ah, ele bateu no meio. Quando o cara não tem confiança, bate no meio. Já expliquei isso aqui para vocês. No finalzinho do primeiro tempo, empata a partida aí o Leian. Não tava jogando bem o time deles, mas pênalti é pênalti, né? Põe os caras na partida de novo aí. Tudo igual. Quando apita o árbitro aí, enfim, no primeiro tempo. O que eu falei ali na questão do pênalti, né? O nosso time jogou bem melhor que o time deles. A gente pressionou mais. Não sofremos defensivamente. Eles até tentam fazer uma pressão, mas não conseguem fazer a mesma pressão no último jogo. Nossa zaga tá bem postada. O problema foi ali esse último lance, né? O banho dos 90? Não sei. 45 minutos ali. O Ecomier, não sei porquê. Ele tava muito avançado. O cara passou nas costas dele. E eles acharam esse pênalti. Ih, pênalti é loteria, né? Põe aqui Pedro Dias na jogada. Bola pro Tchou. Ai, Tchou faz esse gol. Maíno devolve pra Perrone. Encontrou Pedro Dias. Vai pro chute. Bateu em cima do goleiro. O goleiro envolve, faz a defesa. Tchou passou Perrone. Vem Perrone na jogada. A bola era aqui. Forbes. Faz Forbes. Ai, tá impedido. Nem vai na bola. Estava impedido. Nesse canteiro. É agora. Ai, Forbes. Tá bom. Ganhou. Tá valendo tudo isso. Boa bola no Pitu. Vamos, Pitu. É você, o goleiro. Vai, Pitu. Bateu pro gol. Spamou o goleiro. Essa bola vai sair. Não. Tá valendo tudo isso. Tchou fica com ela. Vamos, time. Essa bola. Essa bola. Na velocidade. Vai, Forbes. Na velocidade. Já colocou na frente. Já ganhou o Forbes. Vem o Forbes no cruzamento. Passou. Vem. Tchou. Ganhou na primeira. Vai bater na segunda. A bola estoura. Tá valendo tudo isso. Quando apita o ar do fim do primeiro tempo. Fim de jogo, né? E aí? A gente vai pra prorrogação? Ou... Acho que é prorrogação, né? Ai, meu Deus do céu. Mais uma prorrogação. Estatísticas aqui. Nove finalizações. Jogo muito equilibrado, né? 49, 51%. Divididas 13 a 17. Jogo pegado pra caramba, assim. Não tá fácil. Joe Bellihan. Mainu. Precisa melhorar esse passe, hein, Mainu? Pelo amor de Deus, cara. Você não pode ser o cara que... Perde a bola no meio de campo. Só fui falar. Vem, Penamonte. Ai, não fica no chão, não, Mainu. Vem, Bozzelli. Meu Deus. Goltes, cara. Olha o gol que a gente toma. Porra, Mainu. Não pode perder aquela bola ali, cara. Que isso, maluco? Contra-ataque dos caras, matador. Porra, cara. Meu goleiro saiu no carrinho também. Se ele cai, cai no pulado, pega essa bola. Devolve a bola, Mainu. Boa bola, Pedro Dias. Ele tem boa finalização. Bateu a bola. Desvia. A bola fica com o goleiro em vôo. Boa bola. Boa bola. Meu Pedro Dias. Vamos, Forbes. Na tua velocidade. Carlos Forbes vem vindo, vem trabalhando. Só acerta o cruzamento, garoto. Vamos, Tchô. Vamos, Tchô. É isso, cara. No último lance aí do primeiro tempo da prorrogação, a gente empata o jogo. Meus amigos, que jogo, meus amigos. Que jogo, meus amigos. Bela jogava o Carlos Forbes aqui. Levou pra linha de fundo. Tchô chegou. Agora ele fez o certo, né? Bateu no contrapé do goleiro. Caiu na perna boa dele também. Volta a bola no Sissoko. Achou Pedro Dias. Pedro Dias dá as costas pra marcação. Abre o passe aqui pra Forbes. Volta. Boa bola. Tá dentro da área. Tá valendo tudo isso. Achou o passe no Bellerham. Demorou pra bater, Bellerham. Pelo amor de Deus, cara. Viu, Bellerham? Com ela. Boa bola no Obando. Vai lá que... Ai, Obando faz o gol. Trabalha ali com o Ecomiê. Ecomiê pisa na bola. Vai acabar o jogo. Olha que lançamento bom. Que lançamento bom. Que jogada. Joby Bellerham vai dar o passe. Vem o Obando. Gol. O nosso time tem os caras do gol, pô. No último lance. Uma jogada que eu chutei assim só pra acabar. Vamos pros pênaltis. Juiz não acabou. Tá valendo, pô. Forbes deu o passe de primeira. Bellerham foi muito bem aqui. Achou o passe no Obando. E aí, pô. Ele crava. Dele aí não é artilheiro à toa, né? Os nossos dois atacantes estão muito bem, cara. Que isso, cara. Que time. Que time, cara. Pode acabar, meu Jesus. Quando apita o árbitro, fim de jogo. Três para o time do Gordão. Dois para o time do Gordão. Estamos nas quartas da Copa da França, rapaziada. Jogo cheio de emoções. Nosso time tá de parabéns. Não desistiu nunca. Tchou marcou dois gols. O Obando fez o gol da classificação. Sério. Time de guerreiro, hein? Time de guerreiro. Bom, estatísticas aqui do jogo. 53% no passe de bola. 14 finalizações contra 5. 146 tentativas de passe. 86 na precisão. 20 divididas ganhas. Tá de parabéns aí o nosso querido Tchou. Dois gols na partida. Obando um golzinho na partida. Jovem Bellion foi bem com uma assistência. Forbes também com uma assistência. E o Perrone também foi bem com uma assistência. Pedro Dias lá atrás, lá com 7,7. Que final de partida, hein, rapaziada? Bom, a gente volta aqui os nossos olhos para a nossa classificação. Porém, a gente também tem que olhar para o nosso mercado de transferência. A gente precisa trazer um jogador, né? É, a diretoria tá nos cobrando aqui, né? Os jogadores norte-americanos. Norte-americano não, da Americano Norte. Eu acho que eu vou acabar trazendo um jogador lá da Americano Norte mesmo. Apesar de querer trazer um jogador da Espanha lá, né? Mas preciso cumprir isso aqui. Pelo menos um eu preciso trazer, né? Só pra ele também não ficar tão bravo com a gente. Bom, o que temos aqui? E agora a gente vai para a nossa deadline, né? A gente não vai conseguir trazer todos os jogadores que a gente quer, né? Beleza. O Nivolor tá melhorando. Ofere transferência para a Jobe Bellerham. O Cagliari ofereceu 6 milhões. Agradeço, mas não. Ainda não é a hora de vender o nosso Bellerham. Ué, chegamos na deadline aí. Matias Delight vai para o Paris Saint-Germain. Que isso, hein? Tem um moleque do Inter de Miami aqui que eu dei uma procurada e eu achei, rapaziada. Que é o Benjamin Cremaski aqui. Esse aqui, ó. Vamos tentar propor uma compra. Propor um valor de transferência. Deixa eu colocar aqui 3,5. Eles querem o Michelin, na verdade. Mais 1,1 milhões. Vou ajustar o valor de transferência para 3,1. Só pra ver o que eles vão falar. Mas, pô, 3% tá bom. Fechou. Então o Benjamin Cremaski fechar para 3,1 milhões. 3,1 milhões. Eu acho que a gente pagou bem no valor dele. Não sei. Rapaz, ele é um valor cheio, né? Ele tá bom. Over 70. Porra, tá ótimo, então. Fazemos um jogador que, pô, tem potencial para jogar, hein? Tá no time. É isso, né, rapaziada? Eu acho que não tem muito o que fazer. Então a gente já trouxe o nosso jogador. Encerra aqui a nossa janela de transferência. Voltamos com o foco aqui para o nosso campeonato francês. Mas a gente tem uma molecada nova aqui, interessante. Lopes aqui, o ponto esquerda. Também tem o Cremaski que veio. Aí podemos ver que é o novo Messi americano. Talvez sim. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. E aí, o que você achou das nossas contratações? Curtiu ou não curtiu? Deixa nos comentários aqui. É muito importante a sua opinião, beleza? Eu vou ficando por aqui. Ah, antes, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal também. É importante para nós. Estamos na nossa meta ali para atirar 10 mil inscritos, beleza? Eu vou ficando por aqui, meus queridos. Forte abraço para você. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri